Música Fala galera, estou trazendo aqui um Options Fire de atualização para o Profissional Pet versão 3.3, certo? Esse Options Fire aí pessoal, ele está atualizado até o dia 2 do mês 8 Vou estar deixando aqui pessoal, os créditos aí para o Brother do Marroclo aí, certo? Ele que fez aí esse Options Fire aí, sempre ele está fornecendo o Options Fire atualizado aí Então vou estar deixando aqui o link do canal dele na descrição do vídeo aí Quem quiser e tem interesse em se inscrever aí, certo? Dê essa força aí para a gente estar sempre trazendo atualizações para vocês aí, certo? Então vamos aqui em instalação pessoal, ele vai vir aqui zipado em uma parte, vou estar extraindo aqui Beleza, surgiu a pasta aqui, vou estar entrando nela Vou estar copiando o arquivo Edit, copiar Vou estar vindo aqui em Documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta Save Vou estar colando aqui dentro Substitua o arquivo Beleza pessoal, as transferências foram adicionadas no jogo aí Vou estar entrando aqui no jogo para vocês verem como ficou Assista o vídeo, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Tchau 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 When you're answering to God You can call me killer As you look into my eyes Nothing but a sinner You won't get away this time I 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 won't get away this time You can call me killer Cause I'll bring you into my love Ain't enough to taste better Feeling used by now Still missing you and I can't see the end of this Just wanna feel your kiss against my lips Now all this time is passing by I still can't seem to tell you why It hurts me every time I see you Realize how much I need you I hate you, I hate you, I love you I hate that I love you Don't want to But I can't put nobody else above you I hate you, I love you I hate that I want you You want her, you need her But now I'll never be her But now I'll never be her Tchau. 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 Tchau.